Fazendo uma boa festa aqui no Palestra Itália. O São Paulo ataca, o Bonamigo se lamenta. A batida para o gol! E que golaço! Cicinho do São Paulo! 14 minutos! Que bola pegou o Cicinho! Que felicidade rara do Cicinho! Apertado pela marcação! Ele armou um chute de pé esquerdo, o jogador do Palmeiras já estava no caminho para travar! E o Cicinho acertou o ângulo! Cicinho camisa dois! É o terceiro gol do Cicinho da Alimentadores!